Eu não nasci em berço de ouro E desde os doze Saio na caça do tizugo Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima Versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina Forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que amar infelizmente esse é o Brasil Ganaciosos por a sede de poder A avisa pros picos para de engançar Minha vida vai tomar licor A avisa que a vida é sofrida Já ficou pra trás sofrimento acabou Estica a BM na pista calando a boca de quem cê falou Sei que o senhor é meu condutor Seguindo em Victor Meu pai Aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eu não nasci em berço de ouro E desde os doze Saio na caça do tizugo Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima Versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina Forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que amar infelizmente esse é o Brasil Ganaciosos por a sede de poder A avisa pros picos para de engançar Minha vida vai tomar licor A avisa que a vida é sofrida Já ficou pra trás sofrimento acabou Estica a BM na pista calando a boca de quem cê falou Sei que o senhor é meu condutor Seguindo em Victor Meu pai Aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eles que fazem nós levar cor Esse é o canal aqui é funk Copia não comédia O que é 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 Obrigado.